Música Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto de lei que determina que os depósitos de veículos apreendidos por descumprimento das leis de trânsito sejam obrigados a manter a Brigada de Incêndio e a apresentar laudo de vistoria predial, certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros e a certidão a BITSE. O projeto do deputado subtenente Bernardo foi aprovado e segue para análise do governador. O depósito é para ficar carros abandonados, carros velhos, carros bons, então um vazamento de gasolina, uma pessoa fumando, então destrói o carro das pessoas e já vai ter um sufoco para conseguir tirar. Então o objetivo é esse, é criar emprego e dar segurança para os materiais da preenção. Outro projeto analisado pelos parlamentares quer aumentar a margem consignável de servidores públicos, aposentados e pensionistas durante a pandemia. A proposta do deputado Luiz Paulo pretende regulamentar no Estado a lei federal que já permite esse aumento, válida até 31 de dezembro deste ano. De acordo com o projeto, a margem aumentaria de 35% para 40%, sendo que 5% deverá ser destinado para amortização de despesas ou saque feito com cartão de crédito. A proposta recebeu 10 emendas e retornou às comissões. Também foi votada na primeira sessão extraordinária a proposta de emenda constitucional de autoria do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que criou o Fundo Soberano do Estado. O objetivo é investir em saúde, educação, segurança pública, meio ambiente e ciência e tecnologia, além de dar uma maior sustentabilidade fiscal para o Rio de Janeiro. A ideia é que o fundo seja composto por recursos oriundos da produção de petróleo e gás natural, incluindo participações especiais. Com 62 votos favoráveis, a PEC foi aprovada e vai à promulgação. Já na segunda sessão extraordinária, os parlamentares discutiram o projeto de lei complementar que pretende atualizar o Código de Administração Financeira do Estado, adequando a legislação previdenciária ao novo regime de recuperação fiscal. A proposta do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Os deputados também votaram o projeto que proíbe a cobrança de ICMS sobre os serviços de água, luz, telefone e gás a igrejas e templos de qualquer crença. Além das igrejas, a proposta também pretende isentar do imposto as Santas Casas de Misericórdia, associações brasileiras beneficentes de reabilitação e associações de pais e amigos dos excepcionais. O projeto foi anexado ao PL 1043 de 2019, que trata da mesma questão. Na sessão ordinária desta terça-feira, foi votado o projeto de lei que criou o Programa Estadual da Medicina Tradicional e Complementar Alternativa, buscando incorporar às rotinas das unidades de saúde tratamentos e terapias de caráter holístico. A proposta inclui, por exemplo, o uso de homeopatia e acupuntura, além de tratamentos com plantas medicinais e práticas integrativas e complementares que contemplem sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. É querer se trabalhar no âmbito das unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro, a integração exatamente dessas experiências, dessas indicações, terapias tradicionais e alternativas. Isso já vem sendo utilizado e reconhecido, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde como uma coisa importante. Os profissionais, no reconhecimento da importância dessa integração, eles já estão procurando cada vez mais cursos de especialização e aperfeiçoamento para que realmente o exercício se dê da melhor maneira possível. Outro projeto discutido inclui a doença autoimune miastenia graves que atinge as junções neuromusculares do corpo como deficiência física. De acordo com o autor, essa doença rara faz com que o corpo perca o controle sobre algumas regiões, como olhos, boca, braços, pernas e até pulmões. Isso acontece porque anticorpos atacam os locais em que os estímulos nervosos se convertem em contração muscular. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Por último, os deputados analisaram o projeto de lei que quer dar mais transparência às propagandas institucionais financiadas pelo Tesouro Estadual. Para isso, a proposta obriga que toda a publicidade de qualquer um dos três poderes, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dois tribunais de conta tragam em seu bojo elementos que identifiquem o número do contrato administrativo, o valor da publicidade e a data de publicação do contrato no Diário Oficial. O projeto recebeu dez emendas e retornou às comissões. Legenda Adriana Zanotto